Eu não ia mais fazer vídeo sobre Game of Thrones, mas depois de ler comentários como esses, algumas coisas me vieram na cabeça e eu queria colocá-las pra fora. Eu acho que são pensamentos que, pra mim, refletem bastante sobre como que nós consumimos Game of Thrones durante a última temporada e sobre as engrenagens que giram e impulsionam as tretas online e as polêmicas que tem rolado da série. Lembrando que essa é a minha visão das coisas, você pode deixar a sua visão aqui nos comentários que eu vou querer saber. Eu sou o Leo, se inscreve aqui embaixo pra receber todos os vídeos, eu posto toda semana e vamos começar. Uma coisa muito curiosa de como o Game of Thrones está sendo consumido hoje é que a série realmente se tornou um evento televisivo. Por muito tempo, séries de TV eram exatamente isso, séries de TV que passavam na TV, você tinha que sintonizar no canal naquele horário pra assistir se tiver aqui no banheiro, espera o comercial e vai rapidão pra não perder nenhuma parte boa. Com o surgimento de boxes de DVDs e depois com a internet, torrents e os streamings, isso mudou. A gente consome quando quer, pode dar pausa e avançar, se eu quiser ir no banheiro, ficar um tempão no banheiro na privada lá, suça, só pausar e ir. Não era mais um evento televisivo, os eventos televisivos ficaram para os jogos de futebol, reality shows, coisas assim. Mas Game of Thrones é um evento televisivo em tempos que séries de TV não são mais eventos televisivos. E isso não é nenhuma novidade, todo mundo meio que percebe isso, mas o que eu quero chamar atenção aqui é como nós, hoje, que estamos acostumados com uma lógica de que eventos televisivos são eventos reais. Eventos como futebol, Masterchef, contagem de votos, eventos que de certa forma retratam o mundo real, como muitos de nós estamos aplicando essa lógica ao Game of Thrones. Como assim? Quantas pessoas eu já não vi, ouvi e li se perguntando umas pras outras, quem você tá torcendo pra ficar no trono? Ah, eu torço pro Jon. Ah, eu torço pra Daenerys. Eu pro Tyrion, ele é o melhor. Gente, não é um reality show. Parece óbvio, mas a gente tá tratando como se fosse. Game of Thrones não é um reality show, mas a gente trata como se fosse, como se fosse um grande game, como o Masterchef é. Um game pra ver quem chega no trono, Game of Thrones. A gente observa esse mundo como se a TV fosse uma janela e aquelas pessoas realmente existem e tomam aquelas decisões e faz sentido tudo o que elas fazem. A gente esquece que tem roteiristas escrevendo as suas falas, dirigindo os seus passos e acha que aquilo é realmente o que aconteceria caso existissem dragões, magia, etc. Não. É uma narrativa escrita por seres humanos falhos como nós e achar que tudo aquilo que você assiste é real, como realmente esses eventos se desenrolariam, acarretam algumas consequências bem complicadas. Em especial duas que eu percebi que eu quero falar aqui. 1. Achar que o que acontece no mundo de Game of Thrones é lei e não poderia ser diferente. De novo, muita gente esquece que existem roteiristas por trás da série, roteiristas humanos como nós, pessoas como nós, que não sabem mais do que a gente sobre a vida, o universo e tudo mais. Roteiristas falhos. E esses roteiristas podem escrever arcos e consequências para os personagens da série e do mundo da série que não fazem sentido narrativamente e que refletem uma visão de mundo deles, que talvez seja uma visão de mundo estreita e até mesmo escrota. Mas por muita gente usar a lógica de que Game of Thrones é um reality, por mais que saiba que não é, acha que o que está assistindo é lei, é como realmente aconteceriam essas coisas e esquece que aquilo é uma história planejada, roteirizada, até os mínimos detalhes sendo contada por pessoas com a visão de mundo delas. E não é um game, por mais que tenha game no nome, não é um jogo de futebol em que tem o juiz, as regras tão claras e que vença o melhor. Não é, é como se fosse um jogo de futebol em que tem alguém escrevendo o jogo, roteirizando cada passe, cada xingamento pro juiz, cada gol, e colocando no jogo as suas ideias, as suas visões de mundo e da sociedade, visões essas que talvez não façam mais sentido hoje. Por exemplo, talvez o roteirista decida escrever que o zagueiro pegou a bola com a mão, correu pro gol e fez o gol da vitória arremessando a bola direto com a mão mesmo. É isso que o roteirista do jogo escreveu. E você pode pensar, ué, mas aí a gente que está assistindo reclamaria disso, porque ele está burlando as regras. Mas é exatamente isso que está acontecendo em Game of Thrones. Os roteiristas de Game of Thrones estão fazendo isso e muita gente está reclamando. Mas é mais complexo, porque as regras de um roteiro dramático de uma série de TV são bem mais complexas e com mais variáveis do que as regras de um jogo de futebol. E aí tem pessoas assistindo ao jogo Game of Thrones e não percebendo como está roubado esse jogo. Como os roteiristas roubaram no jogo, fazendo o zagueiro pegar a bola com a mão e fazer gol assim. E aí muita gente fala, ah, mas faz sentido isso quando não. Quando o roteirista só fez o jogador pegar a bola com a mão porque ele queria colocar na história uma solução fácil, preguiçosa e que seja o reflexo de alguma opinião dele. E é isso que tem rolado em Game of Thrones atualmente. E consequência número 2, quando alguém aponta que é isso que está rolando, que os roteiristas estão burlando as regras estabelecidas por Game of Thrones pelo jogo Game of Thrones, muita gente pensa que as pessoas estão reclamando porque os personagens tomaram rumos que elas não gostaram. Mas não. O problema é fora das câmeras, não é na narrativa. Exemplo da Daenerys. Eu acho muito foda a Daenerys ter uma virada. Ter a virada que ela teve. Ela era a heroína, rainha dos dragões, quebradora de corrente, salvadora e aí no fim da história ela se torna uma tirana que assassina e queima a galera. Isso é foda. Isso é legal. Mas a forma que foi feita burlou as regras de Game of Thrones. Burlou as regras do jogo Game of Thrones. Sabe por quê? Por duas razões. Um, porque foi óbvio. Era óbvio que isso ia acontecer. Tudo cantava pra isso acontecer. Várias falas dela diziam isso ao longo da série. Game of Thrones é foda. Tem o público que tem. Porque subverte o óbvio. E isso foi óbvio. Mas ok. Isso até poderia ser perdoável. Mas o número dois. Porque assim como eu tirei sarro no meu último vídeo de Game of Thrones, a série se tornou bem versus mal. Quando a proposta de Game of Thrones, a regra do jogo Game of Thrones, é não ter um vilão e não ter um herói. O cavaleiro corajoso medieval é falho e empurra crianças de parapeitos. O herói da história morreu na primeira temporada. O grande vilão no início é o príncipe encantado. Que é cruel por ser mimado. E não porque ele é um mastermind do mal com um grande plano de dominação e poder. Entende? Game of Thrones subverte as normas da fantasia convencional. E agora no final, a série se tornou uma batalha dos heróis Stark, que tem um escolhido herdeiro do trono entre eles, versus a vilã bruxa amada oeste em cima de sua vassoura, quer dizer, dragão cuspidor de fogo. Que fica perante o seu exército simetricamente dividido como o império do mal fica. Entende? O que aconteceu com a Daenerys é ótimo. Mas foi feito de forma rasa, óbvia, maniqueísta, ou seja, amadora. Quão mais foda seria se a série fosse construída de uma maneira que fizesse a gente se identificar com o que ela fez. Com a matança toda. Reconhecer o erro nisso. Mas entender as motivações da Daenerys. As razões dela. E parte de nós ficar feliz ao ver ela fazendo isso. E torcer pra ela fazendo isso. Por mais que a gente saiba que é errado. A gente tá do lado dela. Stay out of my territory. Assim como a gente tá do lado, a gente torce pelo Walter White. O Walter White é um vilão. E sim, poderiam ter retratado ele como um vilão cartunesco caricato que dá risada mu. Mas não. Deram profundidade, deram motivação. E a gente entende o Walter White e torce por ele. Por mais errado que ele esteja. A mesma coisa pro Jack Stellar de Sons of Anarchy ou tantos outros. Tony Soprano, Don Draper. E por que não fizeram isso com a Daenerys? Fizeram ela só uma vilã cartunesca. Uma bruxa má quando poderiam ter feito ela uma Walter White. Uma Tony Soprano. Sabe? O penúltimo episódio da série ficou tanto tempo só mostrando. Olha como ela é má. A Daenerys é a vilã. Quer mais alguma sequência dela sendo má só pra garantir? Não? Não? Tá bom? Tá bom mesmo? Deu pra entender, né? Ah, olha rapidinho a área banhada pela cinza dos mortos observando o cadáver de uma mãe e uma filha abraçadas completamente incineradas pelas chamas do Drogon. Pronto. Agora deu pra entender que a Daenerys é má. Vamos continuar a história. Isso é o que eu tenho percebido sobre Game of Thrones e o que as pessoas têm falado sobre Game of Thrones lendo o Twitter e lendo os comentários do meu último vídeo. Game of Thrones pode ser um evento televisivo, mas é uma ficção escrita por pessoas falhas. Pessoas como nós não é escrito por deuses que sabem a verdade sobre o universo. O que a gente assiste deve ser criticado narrativamente, criticado o que é feito fora das câmeras. Principalmente quando percebe-se claramente o movimento dos roteiristas de burlar as regras da série pra chegar mais rápido no gol. Eles deveriam ter tomado um baita cartão vermelho por isso. Mas como eu disse esse vídeo inteiro, Game of Thrones não é um jogo de futebol. Quem dera se tivesse um cartão vermelho pra levantar na cara desses roteiristas agora no fim da série. Você pode clicar aqui pra assistir o meu vídeo sobre a Daenerys ter virado a bruxa amada do oeste e aqui pra saber as 6 razões por que Game of Thrones tá ruim. Nossa, como eu tô falando mal dessa série. É, eu não queria, mas acabou sendo. Me siga aqui nas minhas outras redes sociais pra mais conteúdo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, pessoal. Eu sou o Leo e até a próxima.